Mais mobilidade e independência para os cadeirantes. Isso é o que oferece o Kit Livre, um equipamento que se acopla a uma cadeira de rodas e a transforma num triciclo elétrico para uso urbano off-road. Conversamos com o Júlio Oliveto, engenheiro que desenvolveu o Kit Livre, que falou mais sobre o equipamento. O Kit Livre, a ideia dele, além de fazer a questão de aumentar a mobilidade, o principal ganho da pessoa é a questão da autoestima. Então, a gente até brinca, sentou ali, colocou o Kit Livre, alegria e sorriso. O sorriso vem até aqui em cima. Então, o que a gente faz é tentar trazer um olhar com mais um carinho, nesse sentido de o negócio tem que ser jovem, tem que ser algo que coloca a pessoa para frente. E o Kit Livre traz isso. A ideia é de ganhar, ter todos esses ganhos, autoestima, mobilidade, independência, tanto da pessoa que utiliza o Kit Livre, quanto do seu familiar, da pessoa que acompanha ele, porque ele tem essa autonomia, não precisar de ajuda para, por exemplo, ir ao mercado, poder evitar, às vezes, de usar o veículo, o carro, e tentar outros meios de transporte de micro-mobilidade, que no caso ele se enquadra, né? Quem teve oportunidade de testar o Kit Livre na Reatec gostou da experiência. Achei ótimo. Ajuda muito na nossa mobilidade mesmo. E ele é super confortável, fácil de colocar na cadeira e de tirar. E além da mobilidade no dia a dia, também ele serve até para alguns momentos de lazer, não? Sim, com certeza. Para passeios ele é muito bom, já vi vários vídeos sobre isso. Realmente ajuda muito na mobilidade. Muito bom, né? Vai mudar, sim, minha vida. E é prático, né? Mexer com ele. Eu já tive uma cadeira motorizada e, né? Mas é melhor isso aqui, né? O Pedro Henrique, que testa todos os equipamentos desenvolvidos pela empresa, disse que com o Kit Livre tem muito mais autonomia. Eu moro já sozinho, já tenho oito anos, né? E eu tenho o Kit Livre. Então, a cidade que eu moro, eu não pego mais ônibus. Eu ando toda a minha casa para o centro da cidade, banco, fazer compra, tudo de Kit Livre. Chega a certos locais que é muito estreito, eu solto ele, que ele desacopla, e aí eu entro no estabelecimento, faço o que eu tenho que fazer, depois pego, encaixo e volto para a minha casa. Então, a sensação de liberdade é total. Certos lugares que você não conseguiria ir com a cadeira, com o Kit Livre você vai e volta tranquilo. Para mais informações sobre os equipamentos,